Aleluia Jesus, glória a Deus Vou adorar a Deus com o hino Chamado Josafá Josafá temeu Estava com medo Chegava o aviso Que ele tirava os fossegos Quem vinha chegando Tinha autoridade Eram homens terríveis Afavorou a cidade Josafá temeu Entrou em Jesus Convidou o povo Para a humilhação Entrou na igreja Amou ao Senhor E do alto céu A voz de Deus Brasil Josafá A pele A pele já não é tua Parai Sai quieto Veja o que vou fazer Josafá Nesta guerra Tu não luta Só mande o povo Cantar E veja como eu vou Guerriar Convoque o povo Para a guerra E mande se preparar Põe os levitas Na frente E mande eles Cantarem Pela ladeira Diz É que eu vou Aparecer Vou colocar emboscada O teu inimigo morrer Aleluia Ainda hoje Aleluia Tem crente com medo Não tenha medo Afavorados Perdendo sossego Quem vinha chegando Teu inimigo tem autoridade? Tinha autoridade Aleluia Era inimigo Terríveis Apavorando a cidade Olha o que Deus diz Não tenhas medo Aleluia Entre no jejum Olha o primeiro Chame este povo Para uma oração Desça na graça Clame ao Senhor Aleluia E do alto céu A voz de Deus Nesta guerra Tu não luta Só mande o povo cantar E veja como eu vou guerrear Convoque o povo pra guerra E mande se preparar E mande se preparar E mande se preparar Põe os cantores na frente E mande eles cantarem Convoque o povo pra guerra E mande se preparar Toda igreja na frente Toda igreja na frente E mande eles cantarem Convoque o povo pra guerra E mande se preparar Todos pastores na frente E mande eles cantarem Aleluia Aleluia É que eu vou aparecer Vou colocar emboscada Aleluia Eu posso mexer assim Ordemo tropas de fogo Porque eu sou general A peleja não é tua, não Essa peleja não é tua Essa peleja não é tua Eu ganhei muitas vitórias Louvando a Deus Essa vozinha cansada Mas eu adorando a Deus Ele me deu vitória É o mesmo ontem, hoje E eternamente Essa peleja não é tua Ela é de Deus Às vezes Nós somos odiados sem causa Talvez você esteja dizendo aí hoje Eu não fiz nada Eu sou antipatizado Quantas vezes as pessoas Viram as costas pra você Do nada Essa peleja não é tua Ela é de Deus É Ele que guerreia por você e por mim Deus, Ele é fiel Creia Continue confiando Convoque o povo pra guerra Jejum e oração Louve ao Senhor Confie Espere em Deus Salmo 27,14 Desespera em Deus Anima-te E Ele Fortalecerá O teu coração A paz do Senhor a todos Deus